Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite! Pessoal, vou mostrar aqui meu segundo aparelho de som LG modelo CM9740 Vou mostrar aqui para vocês verem Aliás, eu já tenho até um vídeo no canal dele aí Esse é o LG X-Bond, não, na verdade é 2600 watts de potência RMS Esse é o modelo 9740, o Mini Sist Pro X-Bond, entendeu? É o modelo 9740 Pessoal, ele tem uma qualidade de som excelente, maravilhosa, muito bom mesmo Vou botar aqui uma musicazinha para vocês verem Coloquei aqui embaixo Isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo É um rack, é uma mesa de centro, tá? Aí eu coloquei ele virado Coloquei aquela taba em cima E coloquei o aparelho de som em cima para ficar mais bonitinho, mais decente Pessoal, ó Lindo, né? Deixa eu vir aqui um pouquinho mais para distanciar um pouquinho para vocês verem melhor Agora eu vou colocar aqui Uma musicazinha para vocês verem E vamos lá Essa música não tem direitos autorais, né? Então o YouTube não pode tirar Entendeu? Porque o YouTube tem uma frescurazinha de querer tirar Olha aí pessoal, a batida dele, como é que fica Sente a batida? Bota o fone de ouvido para vocês escutarem Ó Pessoal, muito top, hein? Som alto, bom Para quem quer um som com batida Forte Está excelente isso aqui pessoal Top, show de bola mesmo Show de bola Galera, muito top esse som, viu? Da LG Vou te falar Ele bate esse aparelho novo Que a LG tem de 3.500 WRMS E olha que esse é só 2cc Só que esse aqui é o Pro É o modelo Pro Profissional Então Já sabe A qualidade é outra, né? A batida do som é outra Muda totalmente Muito top, gente Muito top Pessoal, já se inscreve aí no canal Se você gostou do vídeo Se inscreva Entendeu? Deixe seu comentário A mesa de som dele aqui Tem esse DJ Para quem trabalha com DJ Para fazer as batidas Bluetooth, USB, tudo completo Tudo bem organizado Tem até CD, ó Tem até CD Entrada para telefone Entrada auxiliar Top O aparelho Ele é completo, gente Ele é completo em tudo Entendeu? Então, pessoal Esse é o meu vídeo de hoje Mostrando meu LG Exibon Pro Modelo CM9740 De 2600 RMS Um modelo que tem Uma batida Top Show de bola Se vocês gostaram Se inscreva aí no canal Deixe seu comentário Tá bom? Nos segue aí nas redes sociais E aí E aí E aí E aí Obrigado.